Hey, sejam bem-vindos a Pokémon S, que é o Pikachu, e sem perder mais tempo, vamos entrar no finalmente tão esperado cassino! Nossa, como é que ele tem entrado aqui a mais tempo e... Hã? Que que esse cara tá... Você devia estar trabalhando, mano... Volta pro ginásio, agora! Ah, qual é? Eu quase consegui! Foi tão perto! Vamos, Jesse! Por que não vamos de volta para o esconderijo? Ah, qual é? Deixe aquele Killbone nas mãos da outra equipe Rocket! Qual é o problema de tirarmos uma pequena pausa? Como era suposto de entrarmos no esconderijo, afinal? Nós só precisamos checar o pôster que tem um veículo, se lembra? É um pôster com um veículo que nos representa demais! Ah... Hum... Super conveniente essa explicação, viu? Como assim? Um veículo que nos representa? Você sabe? Aquilo que dispara no espaço? Hum... Super conveniente essa explicação, viu? Muito obrigado! Aqui nós damos moedas para os jogos! E por favor, não toque nos pôsteres na parede! Claro que eu não vou tocar, mas... Uh! Que conveniente! Um homem da equipe Rocket bem em frente a um pôster de um... Foguete! Eu estou guardando esse pôster! Vai embora! Não! Cara, é sério! Não é possível! Que... Tá! É um jogo para criança! Quer dizer... Era para ser para criança! Certo? Eu espero que sim! Porque a minha é nossa! Essa foi a coisa mais estúpida que eu já vi! E... Depois do estompo que eu vou dar com o meu Charizard aqui, mas... É... De qualquer forma... Isso foi ridículo... De... De ridículo! Foi super cringe! Mais cringe do que os meus vídeos! Então eu fiquei um pouco... Abalado com isso! Nada pode ser mais cringe do que os meus vídeos! Oh! Pera! É um suporte do Pikachu! É sério? Que legal! O ataque, defesa... Agilidade, defesa... Meu Deus! Tudo aumentou no... Ok! Vou ser sincero! Não sabia que isso ia acontecer! Quando eu balancei o meu controle para usar o... Ultimate no Pikachu! Eu achei que eu ia usar o Ultimate no Charizard! Nem sabia que... Imaginei que poderia ter mais! É... Pelo visto eu estava errado! Mas minha nossa! Eu aumentei todos os status dele! Não foi nada mal! Oxê! Ele devia ir de novo no ataque! É melhor não arriscar! Ah! Ok! Não vamos arriscar, amigão! Vamos! Por algo mais seguro! O Amber! Eu tenho certeza que pelo menos isso eu acerto! Por que eu fui brincar com o Full Swap, afinal? É legal! Foi isso, né? Foi esse o Stomp que eu disse que ia dar e acabei quase falecendo com... O Charizard! Mas tudo bem! O que você vai fazer agora? Você vai deixar eu passar? Nesse nível o esconderijo da Equipe Rocket será descoberto! É melhor eu avisar o chefe! Cara... Eu juro! Não é possível! Que... Eles tornaram isso fácil demais! WTF! Tá legal! Eu vou só por precaução! Curar o Charizard! Só por precaução! Sabe como é que é? Eu não sei o que me espera aí dentro do esconderijo deles! Quer dizer... Será que esse é o esconderijo deles? Eu não sei! Pode não ser! Só é um pouquinho suspeito, mas... Ei! Tem um... Uma alavanca atrás do poste! Você ouviu um barulho saindo de algum lugar debaixo do chão! Ah, meu Deus! Será que é aqui? Uau! Quem esperava por isso? Pessoal, olhem! Tem um buraco na parede levando para o esconderijo! Vocês não estão vendo! Não! Vocês vão só ignorar a criança entrando aqui! Tudo bem! Sem problemas! E aqui somos nós! Foi super difícil, eu sei! Mas entramos no esconderijo da Equipe Rocket e o que tem por aqui... Ahn... Estou olhando para o lado errado! Ahn... Shhh! Eu sou uma espiã! E eu estou em uma missão aqui! Uma criança como você faz aqui! Ahn... Eu vim aqui para dar uma sorra na Equipe Rocket! Você tem atitude! Eu gosto disso! Deixa eu te dar um presente para se lembrar! Uh! Ela me deu... Uau! Ela me deu roupas! Apenas vista isso, você vai se sentir como alguém da Equipe Rocket! Embora você seja baixinho demais para ser um membro da Equipe Rocket, então eles vão perceber na hora que é um disfarce! Ahn... Não tem problema! Muito obrigado pela sua gentileza! Por me dar todas as roupas, então... Se me deram licença... Eu já volto! Ok! Agora que eu me troquei... Estou com o Pikachu aqui! Super fofinho! Com a roupa da Equipe Rocket! Vamos seguir aqui a nossa missão! Eu não quero entrar em batalha! Sinceramente... Eu odeio entrar em batalhas com esses caras da Equipe Rocket! Porque... Eles não me dão nada! Eles não tem grana! Não dão pokebola! E... É chata a batalha deles! Não dá muita experiência também! Então... Se você fizer o favor... Isso! Vamos lá! Beleza! Todas que eu puder evitar, eu com certeza vou evitar! Porque ninguém merece! Eu acho essas batalhas contra eles um saco! E falarem um saco, esse daí... Parece que não vai virar nem a pau! Então... É hora de perder! Cara, eu gostei muito desses panzolzinhos daqui! Eu tenho que... Meu Deus do céu! Ok! E depois de 525 batalhas... É hora de mais uma batalha! Contra esse cara! Que parece que tá mantendo a chave que eu preciso com ele! Então... Como sempre! E qualquer anime! Que não tem empurrada! Temos que resolver de outro jeito! Como? Com Beyblades? Não! Com cartinhas? Não! Mas com lutas Pokémon! É assim que um adulto impede uma criança de entrar em uma propriedade secreta... Em que ele não é bem-vindo! Sabe? Mas... É... É só um jogo, né? Quem sou eu pra... Colocar princípios do mundo real nele? Mó! Como também é só um jogo... É super fácil! E eu só precisei de uma habilidade pra... Conseguir isso! Mas enfim! Passa a chave aí, mano! Eu acho que eu vou ter que usar os meus próprios truques! Ué! Como assim? O que é que você vai... Ah, não! Não se atreva! Eu espero que meu chefe não saiba disso! Nossa, cara! Você foi um escroto! Mas finalmente esse jogo se tornou um pouquinho mais legal! Porque fez sentido dessa vez! Tipo... Tá legal! Você perdeu a batalha Pokémon! Ia ser a criança! Ia ter que pegar a chave! Mas pelo menos você mostrou um pouquinho de resistência e não fugiu, sabe? Você pegou a chave e jogou no lugar onde eu não posso pegar! Teoricamente, porque... Eu com certeza vou pegar se eu subir em algum lugar, né? Eu tenho que ir naquele... Naquele duto de ventilação! Ah... O que é que eu posso pegar pra colocar aqui? É... Pra eu chegar ali não tô... Preciso de alguma coisa! Hum... Se apenas tivesse algumas caixas de papelão para que eu pudesse subir... Pera, são caixas de papelão ou...? Eu não consigo levantar a caixa de papelão, então é... Não, eu não acredito! Minha nossa! Crianças não façam isso! Nunca subam em uma cadeira de computador cheia de rodinhas! Nunca! Nunca façam isso! Isso é super perigoso! A rodinha vai escorregar e vocês vão cair de cara no chão! Essa é a voz da experiência que está falando com vocês! Minha cara já doeu muito por causa de... Mas... Vamos lá! Até o Pikachu! Vocês viram que o Pikachu tava super furioso! E ele não gosta dessa ideia, mas... Aqui nós somos profissionais! Ai, meu Deus! Ele vai cair! Ele vai cair! Agora é a hora do seu parceiro brilhar! Pegue a chave do... Oh! Eu vou andar com o Pikachu! Que legal, cara! Nossa, que legal! Ok! Calma! Eu tô fazendo isso certo! É pra cá que eu tenho que vir! Eu acho que é! Cara, que legal! Ai! Eu queria poder andar com o Pikachu o jogo inteiro, mas... Eu acho que isso é um outro jogo! Tá legal! O que que... Eu não consigo andar pra lá! O que que eu faço aqui? Ah... Pika? Ah, não! Tá! Só precisava interagir com ele! Tudo bem! Bom trabalho, maninho! Cara, que fofo, velho! Pegamos finalmente a chave! Bom trabalho, Pikachu! Você ouviu alguma coisa agora? Eu ouvi! Definitivamente é um barulho! Será que são alguns intrusos? Ah, deixa pra lá! Ah, deve ser só o estômago do miau com fome! Não nos preocupe assim com coisas desse tipo! Ah, cara! Eu tenho muito que melhorar minha dublagem pra equipe Rocket, mas... Toma aí a chave, meu amigo! E agora é hora de irmos para onde eu preciso usar ela! Depois de tanto tempo procurando onde eu tinha que usar ela, porque eu tinha me esquecido completamente o caminho... Aqui estamos! Onde eu acho que é o destino do jogo! Acho que é aqui que eu tinha que ter vindo! Se não foi, vocês não estão vendo essa parte e eu tirei nele só... Não, aqui tá a equipe Rocket! E aí, galera! Quanto tempo, né? Você? Você era o fedelho do Mount Moon! Quanto tempo você pretende ficar nos seguindo? Eu sei que eu sou linda, mas o que você quer comigo? Ah! Talvez você seja um pouquinho atraente, Jessie, mas... Eu quero me juntar a equipe Rocket! É! O quê? Sério? Bom, você tem potencial, mas... Não é tão bonito quanto eu! Ah... Isso era um pré-requisito... Espera um minuto! Você já está tentando me enganar! Não importa! Não há como deixarmos você ver o chefe! Essa vai ser a revanche que nós teremos por causa daquele fóssil! Tá, pode vir, galera! São dois contra um, mas não tem problema! Eu dou um jeito no fim das contas! Embora eu não saiba a fraqueza certa dos seus pokémons... Eu vou tentar de qualquer jeito! Eu acho que o Zip Zap é mais do que o suficiente! Ah, eu trouxe... Ah, droga! Eu não queria ter o Yves Saur aqui! Ele é super fraco! Se tivesse que ter alguém, eu traria... Ah, o Charizard, mas... Tudo bem! Eu não faço... A mínima... Ideia... Da fraqueza dos pokémons deles! Então... Talvez eu faça algo muito ruim! Talvez não! Mas no turno do Yves Saur, eu com certeza vou trocar! Vou colocar o Blastoise, na verdade! Porque o Blastoise também está forte! Então... Vamos lá! Temos oito níveis de diferença com o Blastoise e com o Pikachu, eu tenho quantos? Deixa eu ver... Eu tenho... Eu não vi ainda o nível do Pikachu, mas eu espero que isso dê um dano bacana! Não, não deu! Droga! Isso é mal, cara! Porque eu não quero ter que ficar envenenado no Pikachu! No Blastoise até vai, mas... Ai, droga! Não! Ah, fuck! Sério! Ah, cara, como eu odeio o Poison! Eu odeio o Poison com todas as forças do mundo! E no Pikachu isso é pior ainda, porque ele é o nosso oz na manga! Então eu vou tentar dar o... Eu vou tentar dar o... Brick Breaker nesse daqui, no Easy! E ver se isso dá dano! Eu não faço a menor ideia se vai dar, pessoal, pra ser sincero! Bom, Bobine! Vou dar na Arbok! E eu espero que seja o bastante! Por favor! Pelo menos pra matar um deles! De preferência o Easy! Ah, o cheio! Eu não dei nada de tudo neles! Ah, isso é péssimo, cara! Arbok! Ok, ela tomou muito dano! Eu vou fazer o seguinte! Oh, cheio! Se eu sobreviver a isso! Ah, droga! Ela paralisou o Blastoise e eu tô envenenando... Meu Deus! Eu tô muito ferrado aqui! Galera! E ele envenenou o Blastoise também? Não, não é possível! Não, não envenenou! Só envenenou pro cacho mesmo! Ai, droga! Tá legal! Eu vou tentar o seguinte! Zip Zap na Arbok! E eu vou tentar usar uma habilidade de Águas Caos no Wizzing! Tomara que trocar isso seja o ideal a se fazer! Eu acho que na Arbok eu consigo dar o Hit Kill! Beleza! Eu consegui! Menos um! E agora eu tenho que torcer! Pro Scouts dar dano! Porque senão o Pikachu pode estar correndo muito perigo agora! Com o Poison em um dano que ele tomar... Ai, droga! Não, não, não! Se eu tomar um Poison em outro dano... Eu não consegui! Eu não usei o Scouts porque eu tô paralisado ainda! Fuck! Ah, isso é muito mal! Ok! Calma! Eu tenho que usar o Zip Zap! Não adianta! É a habilidade que eu tenho de dar o primeiro Hit na batalha! É a minha garantia de dar o primeiro Hit! Então, eu tenho que torcer! Eu tenho que torcer pro Zip Zap ser mais do que o suficiente pra derrotar o Wizzing! Se não for... Aliás, o Zip Zap e o Scouts! Então, eu acho que eu consigo! Eu acho que eu vou conseguir! Se o Zip Zap não derrotar ele... Não, o Zip Zap derrotou! Não tinha o menor problema então! Foi super fácil! Naquelas, né? O Pikachu quase faleceu, mas... Tá tudo sob controle, pessoal! Não se preocupem! Aqui é um... Supremo... Pokémon Trainer... De todos os... Enfim! Vocês entenderam? Mas que humilhante! Não deixe isso subir a sua cabeça! Só porque os seus Pokémon são um tiquinho mais fortes! Exatamente! E mesmo se você nos derrotou em uma batalha... Nós ainda somos maiores do que você! Está falando em altura... Nós só... Vamos usar a força bruta para... Não! Vocês não vão! Vocês não vão com o meu Pikachu aqui! Parece que a equipe Rocks está decolando de novo! Ah, vai! Vocês vão tentar usar a força bruta, sim! O Pikachu parece... Mano, as caras que o Pikachu faz são tão boas! Bom trabalho, amigão, por me defender ali do James! Onde já se viu, em um mundo de Pokémons, ele queria usar a força bruta! Quem é que estava falando literalmente sobre isso há alguns minutos atrás? Eu não fui! Longe de mim, isso! Mas... Parece que ele aprendeu a lição dele! Enquanto isso, eu dou uma... Ajudi aqui aos meus Pokémons e eu vou ter que dar uma superposta no Pikachu! Não tem problema! Eu... Eu sei que eu não tenho muitas, mas eu nunca comprei nenhuma, então... É! Eu tenho grana! Eu posso gastar em superpostas quando eu precisar! Ou... Em full heal! Mas, antes... Apenas... Tenha uma olhada nesse Silvoscope para você ver! Silvoscope Corporation definitivamente é uma tecnologia de habilidade que a equipe Rocket iria desejar ter em suas mãos! Hum! Uma máquina que te permite ver o que não pode ser visto! Não é nada além de um brinquedo! Mas ainda assim... É! Pode servir! Continue com isso, Archer! Com seus planos para pegar a Silv Corporation para a equipe Rocket! Sim, senhor! E o que essa criança faz aqui? Você ouviu a nossa conversa sem dizer nada? Hum... Eu não ligo muito para isso! Eu sou o Archer, o administrador da equipe Rocket! E eu não vou pegar Leve Stop, que é uma criança! Manda ver, Archer! Tava na hora já de ter um desafio de verdade! Se é que você é um desafio de verdade! Vamos ver agora! O que é que você tem para mim? Um Weezing! Eu acabei de derrotar um Weezing! Eu espero estar pronunciando o nome dele certo, mas... Eu derrotei um Weezing e um Warbox de uma vez só! Por que você acha que isso é um desafio de verdade para mim? É, eu não sei porquê, mas... Bom, eu acho que... Quer dizer, eu já vi com certeza que o Pikachu não tem vantagem nenhuma contra esse Weezing! Então, é hora de trazermos a força bruta aqui e ver o que o Charizard é capaz! Eu, de novo, não sei! Minha nossa! Como eu dei veneno! Eu dei veneno com todas as minhas forças! Vamos ver o que fogo faz com o Weezing! É, não dá nada de dano! Meu Deus do céu, isso é mal! Será que o Charizard vai... Shhh! Ok! Não foi a melhor das ideias! Trazer o Charizard! Vamos tentar, então! Com o Blastoise! Que eu já vi que ele é um pouquinho mais eficiente com os seus golpes d'água! Então, talvez não tenha problema se ele tiver outro Weezing também com ele! Eu não sei, mas o Scald deve dar um jeito! Ele já perdeu um pouco de vida para o Amber, então... Tenho certeza que... Perfeito! Bom trabalho, Blastoise! E já se vai o Weezing nele! Então, tem que decorar! Esse Pokémon aí tem fraqueza... Água! Ou pelo menos toma muito dano para o Scald! Então... Um, Golbat! Agora é hora do Pikachu brilhar! Sério! Eu vou conseguir dar hit aqui nesse cara! E ele vai perceber que nem mesmo o administrador da equipe Rocket consegue fazer alguma coisa contra... Uma mera criança! Ah, cara! Mas o Pikachu está tão fofo que eu acho que qualquer um cairia... Perderia uma batalha só por fofura! Enfim! Zap, zap! Manda isso para esse Golbat! Porque a chuva... E assim... Você é derrotado! Sem o menor problema! Você disse que não ia pegar leve, mas... Cara! Isso foi super fácil! Também tem o fator de que eu estou 10 níveis à sua frente! Quem sou eu pra... Bom! O que você vai me dar? 3.300! Ok! Agora você já está conversando! Eu adoro enfrentar essas pessoas da equipe Rocket mais... Avantajada, sabe? Me perdoe, Giovanni! Por ser derrotado por uma mera criança! Meu Deus! E parece que vamos finalmente... Falar com... O Giovanni! Esse cara é... Só pra garantir! Eu não sei se eu vou lutar contra ele! Eu não faço a menor ideia! Mas... Não, calma! Lugar errado! Só pra garantir! Eu vou... Reviver o meu Charizard e... Curar um pouquinho ele! Porque... Nunca se sabe, né? Acho que eu não preciso curar, na verdade! Eu tenho... Eu tenho vida bastante! Bom... Seja o que for... Então... Você derrotou o Archer! Devo dizer que estou impressionado que tenha chegado até aqui! A equipe Rocket capturou pokémons por todo lado do mundo! Eles são ferramentas importantes para o nosso empreendimento criminoso! E eu sou o líder desse empreendimento! Giovanni! O que foi? Você quer que eu liberte o Cubone? Sim, por favor! Hahahaha! Você invadiu o nosso esconderijo apenas para isso! Mas que criança divertida! Mas... Para sua insolência... Você só vai sentir o mundo de dores! Ué! É sério que eu vou lutar contra o Geofone aqui agora? Eu não achei que ele... Meu Deus! Eu achei que ele ia ser super... É... Compreensível! Eu sou só uma criança e ele é o líder da equipe Rocket! É sério isso? Não que eu tenha medo! Eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir derrotar o personelho e tudo mais, mas... Cara... Você foi um pouco... Eu não sei... Imaturo da parte dele! Tu é um adulto, cara! Qual é? Você vai perder para uma criança! Você podia ter dado o Cubone! Sabia que eu sou bem mais forte do que você! O Zap Zap deve dar um jeito no personelho e não tem porque não dar! É! Deu muito dano! E eu vou usar de novo! Só por garantia! Nunca se sabe se ele tem um Super Potion ou coisa do tipo... É o Geofone, afinal de contas, então... Eu imaginaria que ele ia tentar curar o Pokémon dele... Seja o que custar, então... É melhor irmos pelo mais garantido do Zap Zap! Pelo menos isso daria muito mais dano se ele ainda tivesse usado a Super Potion, o Max Hill! E agora ele vai usar um Rhyhorn! Que é o momento perfeito de eu trazer para o campo Blastoise! Vamos lá, meu amigão! É hora de dar uma surra nesse rinoceronte gigante! Eu espero que sim, porque... Se eu perder você, eu não tenho mais nenhum Pokémon de água e isso pode ser um problema! Então... Sem mais brincadeiras, vamos usar o Bobo Bean! Eu sinto que ele é um Pokémon mais forte do que os Cosmos! Eu ainda não chequei, eu não comparei o nível de cada um, a força de cada um, mas... Ha! Ok! Eu não precisei comparar nada! O Bobo Bean se serviu suficientemente para acabar com a Skyhorn! E derrotamos o líder da equipe Rocket! Muito obrigado, Giovanni, pela sua grana! Estava precisando, queria juntar um pouquinho mais de dinheiro e... Então, fui derrotado por uma mera criança! Faça o que quiser com o Killbone! Yeeey! Ah, leve isso também! Com o meu pedido de desculpas por... Subestimar uma mera criança! Pera, agora que eu vi, esse é o simples Cosmos que eu tava precisando! Eu vejo que você treinou seus Pokémons com muito carinho! Mas você jamais vai entender o que eu quero alcançar! Eu... Devo recuar por hora! Mas eu espero que nos encontremos e batalhemos de novo! É, isso foi tenso! Killbone? Ah, ui! Me espera! Ele vai voltar pra Lavener e tal? Ah, ok! Eu acho que não tem problema! Talvez... Com o Silvoscope eu possa ver a identidade daquele fantasma! Eu espero que sim! Mas isso... Vai ter que ficar para o próximo episódio! Muito obrigado por assistirem, pessoal! Esse episódio... Eu acho que não vai ficar tão longo depois que eu editar, mas... Enfim... É... Eu fiquei bastante tempo aqui pra resolver puzzles e tudo mais! Não os puzzles, mas as batalhas contra os membros da Equipe Rock! Enfim! O Pikachu tá super fofo! E agora ele vai ficar feliz com carinho! E eu me despeço de vocês aqui! Adeus!